Fala galera, Demis aqui pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e cara, pouco se fala dele né, Leopard 1x5 né, eles tem outras versões do 1x5 no War Thunder tem na linha italiana, tem o prêmio na Suécia também, mas o 1x5 Classic, o primeiro que chegou o alemão, tá aí pra vocês né, Leopard 1x5 a gente tem o Leopard 1x5M, o nosso Brasilzão que é o que a gente opera até hoje, nosso principal tanque, né, um tanque leve, é um MBT, considerado um MBT mas é um tanque leve, comparado a Abrams Leopard 2, T80, T90, Challenge, é um tanque bem leve, ágil pro nosso terreno e é muito bom, por isso é uma das grandes qualidades, por isso que um dos que estão em cotação aí pra substituir o Leopard também é o CV90, acho que se eu não me engano Mark IV já, com atualização de chassi da Base System lá o sueco, pra quem não pegou a referência, que já tá no jogo também, mas é que tá no jogo é o Mark III mas o Mark IV é um né, com canhão de 105 ou 120, na verdade você vai ser um de 120, seria essa configuração inclusive tem um de 120 no War Thunder, mas como eu falei, um chassi Mark III no War Thunder, o chassi de CV90 já está no Mark IV beleza? é isso, Leopard 1x5, Brasilzão, vamos estar jogando com ele aqui no Barroeste 9.3 e galera, vale lembrar, agradecimento a todos aqueles que são membros aqui do canal é, rapaziada que é membro do canal, que tá gastando aí pelo menos uns 4 mil reais pra ajudar o da irmão muito obrigado, valeu pela moral, isso aí ajuda demais e motiva a eu trazer sempre vídeos aqui inéditos ou de repente vídeos, né? vídeos pra vocês diariamente aqui e também vale lembrar que o pai aqui tá com o link de desconto se você quiser o link de desconto e ter este belo de calquer em sua galeria tá aí, ó também, pra você usar o seu escudo com D na frente pra poder te proteger das balas beleza? vamos que vamos rapaziada, uma dica muito importante, já que você vai jogar de Leopard é utilizado de 17 a 19 munições, como você se garantir por que, Deimos? vou mostrar assim que eu der respawn segura O você vai ver ali, ó olha a quantidade de munição ainda fica muita munição no tanque, né? ali no no ammo rack frontal ali da frente, ó tá vendo? bem na frentezinha ainda fica muito, né? e o Leopard ainda tem muita munição também no giro da torre funciona melhor o Leopard 2, tá? de forma geral, beleza? mas lembrem, sim o Leopard, ele não é um tanque de front line não é um tanque pra você ficar ali seu primeiro a chegar na bandeira entendeu? bater de frente com o inimigo não, não campere sabe? ele tem eu acho que esse é um lugar ó ainda tem um puta de um zoom tem uma termalzinha é ok também então assim galera campere saiba utilizar bem o veículo o tanque é bom pra caramba mas ele não aguenta pancada né? tenham isso na mente de vocês então façam como eu vou explicar é tenham ciência disso tá? aqui a mesma coisa vou pra, não vou ficar aqui de Overlook o que é Overlook? é ficar na posição alta e atento aos arredores para o que pode acontecer isso é um Overlook poderia estar pegando a bandeira agora e fazer ponto? poderia seria um risco? seria tanto que então tá lá o WMA-301 que é um chinês papelzinho o WMA-301 está tomando bala lá já tomando bala ali já o problema foi cadê? ó ele tinha que avançar se ele avançar eu pego ele aqui o problema é que eu não vejo opa passando ali se pegar mataram antes não mataram antes não vamos matar ué aaaaaaah packet loss olha lá 31% meu amigo o que que tá acontecendo velho eu atirei irmão ooo servidor bom e caiu ó maravilha vambora galera vamo lá partida nova aquela outra partida capotamo packet loss derrubou gente da partida maravilha né o Hortanda sempre com seus problemas sejam eles de ping servidor lag balista enfim entre vários mas como eu tava falando cara o bom do leopardo o ideal do leopardo né assim esse aqui é um mapa que até dá mas você vê que tem muita muito obstáculo tem uma cidade aqui do lado então assim é o ideal é que assim ele é mais deserto ele é mais floresta entendeu ele não é tão urbano assim não é um veículo pra ser urbano de forma geral sabe ele é um veículo que você utiliza opa sai de trás velho porra cacete começou já cedo já a galeria do galeria da carteira aí ó mapa né beleza ui vai recorre 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 vai ele faleceu faleceu pra cacete beleza 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 vai ter que tomar cuidado com o nosso flanco esquerdo né porque assim tem 3 tem 3 da minha esquerda 2 da minha esquerda tá ligado mas é eu tenho um um rng pra ser o alvo da galera de forma absurda tá morto ali também estourando fumaça valeu só uma parede caindo bom se você parar pra pensar agora todo mundo morreu tava aqui na minha esquerda né tem que prestar atenção que vem daqui e o que tá na minha direita engine olha galera hoje eu vou eu vou falar uma coisa pra vocês hoje tá tá difícil gravar morrendo bastante mas assim ah você chora até reclama irmão vamos ser sinceros eu aponto cada defeito e erro do que os camaradas tão jogando aqui entendeu aí o cara é full w ou seja o amiguinho que só vai pra frente sem se importar com seu inimigo tá olhando aquela posição ou seu inimigo tem visão daquela posição enfim essas coisas tem um camarada que no que minimapa pro cara tem que comprar a parte né tipo uma dlc minimapa ali é dlc né você tá ligado né você clicar no minimapa pra exportar aqui ó aperta alt da esquerda uma alta ali né você clica na posição do inimigo entendeu exporta inimigo pro teu time amigo pra ajudar pros caras posicionarem saber onde tem inimigo de onde vem inimigo não não tem amigo não tem isso aí é dlc tem que pagar a parte né pra muitos aparentemente então assim cara é muito difícil jogar com gente que não sabe se posicionar que não não tem pra cê eu vim pra cê vim mas eu não quero pegar cê eu não sou tanque de vanguarda cara porra tem cadê eu tenho tem 55 aqui tem 279 aqui esses caras que tem que pegar a porra da bandeira entendeu aqui ó é brincadeira isso aqui velho isso aqui vocês acabaram de ver o exemplo o cara tem visão daqui ou seja eu avançar aqui é pedir pra morrer aquilo ali é brincadeira velho o cara tá vendo que a bandeira tá sendo pega o cara vai no campão aberto de peito aberto acha que vai pegar a porra da bandeira cara isso é inteligência velho no caso isso aqui é a falta dela né isso aqui no caso é a falta de inteligência velho agora aqui eu vou meter a cara aqui eu vou morrer porque o cara a torre dele tá virada pra cá se ele virasse a torre pra outro lado aí como ele fez aqui agora eu poderia matar como eu fiz agora cara é simples gente o hortander é simples parece complexo mas é simples é a galera que é burra porra vingança como é que vem a vingança é ricardo super arte é isso aí né ricardo fácil né aí nosso time perde a galera amassada aí vai morrendo um vai morrendo outro vai morrendo mais um aí não tem time pra jogar aí um flanco fica aberto pro time pro time inimigo avançar vai tomando espaço vai tomando posição aí você dá dois passos sem saber o time tá morrendo porque isso é culpa do time é culpa do time é culpa de gente sem noção que nem aquele maluco fez ali agora tá ligado eu morri morri pra bomba morri pra bomba eu tava esperando aqui o cara o Havok avançou beleza o menino avançou soube posicionar usou o drone pra poder explotar ok show de bola aí eu morri pro cara que veio fazer vingancinha porque ninguém sabia da minha posição só os caras que eu matei vingancinha 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 vamos pegar a bandeira aqui fazer um pontinho fazer um silver line nossa sai daí velho saia daí imediatamente eu falei que cara explosão aí tá tô na negativa animar pra ninguém explotar do seu aliado morrendo aqui helicóptero inimigos pela esquerda vamos manter foi né porra foi nada o tava fumando amarradão aqui foi nada foi nada agora o cara traz um um tanque sabia a posição né mas aí faz pá do jogo minha direita ó tem tiros à esquerda que não tem se você olhar tira à esquerda escutei um de espada à esquerda e você vai olhar o que tem na minha esquerda nada respaldo os caras tão inimigo só na minha direita olha pro minimapa tem um tan 2 ip então é aliado ali simples assim rapaziada não tem mistério posicionamento aqui vai ser complicado ou eu pego o cu de baixo da ponte aqui aí eu fico exposto já na minha retaguarda exposto pra lá uma caçamba ali pra piorar minha situação aí 54 85 até que segunda guerra eu furo fácil mas se eu te falar que ele me fura fácil também já que eu tenho 50 milímetros de blindagem ele fura quase 200 na verdade foi 150 e pouco enfim me fure e me mata é ameaça igual amigo nunca diminua seu adversário ah mas você conhecendo seu tanque a galera tá chegando aliado caraca lá nunca diminua velho se você sabe que sua blindagem sua fortitude em o cara né ai 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 não né ai gajin né mas o gajin não quer que a gente suba né tem que subir de lado e acabou a partida é isso partida bem humilde aqui 5 kills uma zona capturada bem humilde mas olha o que vocês viram nessa partida é o exemplo das partidas que eu tô tentando gravar velho tá 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 bem difícil cara bem difícil então é isso galera vou ficar por aqui esse vídeo vai sair um pouquinho mais tarde hoje fiquem com Deus obrigado pelos likes comentem aí as minhas dicas informações e opinião vocês viram hoje né o leopardo é um tanque muito bom os mapas também não ajudaram muito mapa muito urbano de cidade essas coisas não é a dele não tem blindagem tem muita pouca blindagem de fato a pfsds munição hit míssel destrói leopardo leopardo é um tanque muito pequeno e compacto e toda a munição fica muito vulnerável dentro dele beleza valeu galera um abraço fui